Ó, resultado da Loto Fácil, concurso 2265, vamos chamar a vinheta, a gente já vem pra tela e a gente já conversa sobre esse áudio diferente hoje. Bora lá! O oferecimento aí do golinho d'água, ó, pra gente começar a nossa análise. Pessoal, não sei se o áudio vai ficar bom, espero que fique, tá? Já tivemos um problema, sempre uso um microfone que tá aqui, um bom microfone, pro nosso vídeo e hoje deu problema, não conectou. Não sei se é porque teve o HDMI aqui e a gente tava testando algumas configurações lá no monitor, enfim, né, e a gente segue em frente, tá bom? Então só de não estiver bom, me desculpe, mas melhora pra próxima. E se tiver bom, a gente fica feliz. De qualquer forma, deixa o like, isso ajuda a gente demais, hein? Deixa o like aqui, ó, a gente tá se esforçando pra trazer um bom conteúdo, pra trazer todo dia aí novidades e coisas muito legais. Então o like faz diferença. A gente tá aqui nessa bagunça, mas tá melhorando. Olha como é que ficou a nossa iluminação. Quem que acompanhou lá no Telegram, viu que a gente mexeu nisso daqui, ó? A gente que fez isso daí, ó, pra ficar legal. Esse daqui, ó, o Stonkevich, o Stonkevich, né, tá lá, eu tô aqui, dá pra ver pela janela lá também, e a gente tá aí, pessoal, trazendo conteúdo, fazendo muita coisa bacana pra trazer cada vez mais novidades. Aqui na base, né, onde a lota o mais fácil tem um apoio. Vamos pra tela do computador ver o resultado? Fechado? Espero que fique tudo legal, mas se não ficar, né, gente, somos resilientes. Um dia que não estiver 100%, melhora pro próximo. Fechado? Então se inscreve. Se é a primeira vez que você tá aqui no canal, ó, já se inscreve, clica no sininho e ativa as notificações, eu fico aqui esperando você se inscrever. Meu nome é Adriano, sou um dos porta-vozes, tá? Tô aqui todo dia aí trazendo conteúdo, posto muita coisa no Telegram. Faz o seguinte, se você não tá no Telegram, primeiro link na descrição do vídeo e no primeiro link do comentário. Primeiro comentário fixado lá. Clica lá, entra pra nosso grupo do Telegram, tem muita coisa lá, todos os dias eu tô postando, tá? E vamos lá, gente, siga em frente agora, ó. Resultado da Loto Fácil, concurso 2265, dezenas sorteadas. Ah, vamos voltar aqui, peraí. Olha só, pessoal, uma coisa muito importante. A gente recebeu essa mensagem da Ângela. Eu ocultei algumas informações dela ali e a Ângela escreveu o seguinte pra nós. Boa noite, Adriano. Sou inscrito no seu canal e meu nome é Ângela. Primeiramente, quero parabenizá-lo, pois seu canal. Adorei conhecer fumaça e fubá. Viu a fumacinha e o fubazinho, Ângela? Mas a gente tem o farofinha e a faísquinha também. Eu vou mostrar eles aqui em breve pra todo mundo, tá? São os lindos. Outra coisa, como é que você consegue sempre estar sorrindo, né? É uma luta, né, Ângela? A gente sabe que a vida, ela não é simples, que ela tem suas dificuldades, que não é fácil. A gente segue em frente, mas é um esforço mesmo, né? Diante de tantas dificuldades que nós passamos no dia a dia, no momento atual, enfim, os nossos pares, seres humanos que têm sofrido tanto ultimamente, é um desafio, é um exercício fazer isso, tá? A gente segue em frente lá. E também que a nossa missão é ser um pilar de boa sorte e muita positividade. Então, a gente vem pra gravar o vídeo buscando ali ser um momento de conforto pro inscrito, né? De estar aqui conosco se sentindo bem, sabe? Essa é uma das nossas missões com toda certeza. E a Ângela continua escrevendo aqui. Acho admirável isso, pois do jeito que o mundo está, não estou conseguindo ser feliz, né? Além de tudo, perdi minha mãe e minha irmã pra Covid, né? Na pandemia que nós estamos tendo, né? Foi em dezembro, mãe dia 15 e irmã dia 31. Foi muito triste, a dor imensa. Ângela, em nome aqui de toda a equipe, né? De toda a Lota Mais Fácil, a gente envia nossos sentimentos, tá? A dor, ela é... não existe comparações, né? Cada um sabe a dor que passa, mas eu tenho certeza que elas estão lá em cima olhando por você, pela sua família. E a gente está aqui desejando as nossas condolências e os sentimentos. E de que tudo... o tempo passa, as pessoas, as boas memórias ficarão no coração, né? Você é mais do que ninguém sabe das memórias que vocês passaram. E com certeza, com o tempo, vai se sentir próximos espiritualmente e as lembranças estarão sempre ali aquecendo o coração, né? Então, muita gratidão pela sua mensagem, pela partilha, por vir conosco aqui comentar um pouquinho e passar esse momento com a gente. E a gente está aqui junto com você pra seguirmos em frente, tá? Então, todos os dias a gente está aqui, vem, tem um conteúdo legal e a gente segue em frente, tá bom? Nossos sentimentos e as coisas vão passar, tudo isso se ajeita. O que passou, a gente não consegue recuperar, mas as lembranças ficarão e virão coisas novas e agradáveis e felizes pela frente. Tá bom? Vamos pra frente? Ó, toca aqui, Ângela. Tamo junto, tá? A gente segue em frente. Pessoal, muita gratidão, Ângela, pelo comentário, pela mensagem, pelo seu tempo disposto aqui conosco, tá? Gratidão mesmo. Vamos lá, gente. Indo pra tela agora, precisava falar aqui esse momento com a Ângela. Também, a gente já fala que tem mais um recado importante na metade do vídeo, tá? Vamos pra tela aqui pra gente começar a nossa análise. Dezena 02, 04, 05, 07, 09, dezena 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20 e dezena 22. Que coisa, hein? Resultado de ontem terminando na dezena 19 e hoje na 22. Calcula só. O pessoal aí das teorias gostam disso daí. Mas a verdade é que qualquer resultado pode sair. Não existe. Gente, não existe. Qualquer coisa pode acontecer. Essa é a magia da loteria, tá? E qualquer pessoa pode apostar qualquer coisa. Surpresinha pode vir qualquer coisa. Ah, Adriano, então eu vou jogar só na surpresinha. É uma escolha sua. Você não precisa disso. Estratégias de fechamento, que você escolhe 21 dezenas, 22. Às vezes criam jogos ruins lá dentro também. Jogos feios. Mas pode acontecer, o importante é encaixar dentro da estratégia. Fechado? Vamos lá, gente. Continuando aqui, dezenas sorteadas. Eu tinha anotado aqui que era o aviso que tinha que trazer para a Ângela. Sensacional. Era importante para nós ali falarmos hoje. Aqui as dezenas sorteadas. E dezenas de ciclo, dezena 21 e dezena 24. Nada que chame muito a atenção. Faz parte a gente colocar eles aí e estarem entre nós. Agora, dezena 21 e dezena 24 são boas dezenas para fixa, tá? Dezena 21 e 24. Aqui embaixo tivemos nove números pares. Estava na tendência intermediária. Fica aqui tudo certo. A gente mantém 4, 5, 6 ou 10 entre as tendências mais fortes dos números pares. Já na sequência aqui, descendo, nós tivemos 11 números repetidos. Não estava na tendência forte, né? Mas entrou agora na classe amarela. Nós tínhamos 10 e 12. Mas vieram 11 aí. Então, 11 fica na classe amarela. 8 e 10 são as tendências mais fortes para os próximos concursos. Já, pessoal, no centro da moldura. Oito dezenas da moldura, hein? Classe amarela. Sequência de dois concursos, hein? Então, tá tudo certo. Classe amarela para dezenas da moldura. Foi o que tivemos. Agora fica 7, 9, 12 ou 13 para os próximos concursos, tá? 7, 9, 12 ou 13 para os próximos concursos. E tá tudo certo. Vamos lá, gente. Olha só. Na sequência, nós tivemos 5 números primos. Estava na classe amarela. Veio e fica na classe amarela. Agora, 4 e 5 classe amarela. 7 e 8 na classe verde. Tá bacana, hein? Não foi as classes principais, mas tá. Dentro das principais métricas ali. Números fibonacci. Nós tivemos 3. E tínhamos 3 na classe verde aqui, ó. Champanhe para a tendência com faixa de acerto correta. Agora, 3. Vai para a classe amarela. 4. Sai de curva para nós. E entre os fibonacci. Para quem não sabe, aí os fibonacci também são conhecidos como assinatura de Deus. Você vai poder colocar ali, ó. 5, 6 ou 7 números fibonacci, tá bom? Aqui. 5, 6 ou 7 fibonacci. São as tendências para os próximos concursos. Já nos múltiplos de 3. Foram 4 números. Tá tudo certo. Tava na classe verde. Classe forte. Champanhe estourado para ele. Vieram 4. Agora fica 4 e 5 na classe amarela. Vamos colocar aqui, ó. 7 na classe verde. 8 na classe amarela. Tá tudo certo. Né? Bacana demais. A soma de 186. Faixa 3 dentro das principais ocorrências. Padrão de linha com 3, 3, 4, 4, 1. Padrão de coluna com 1, 4, 2, 4, 4. Tudo certo. É o que a gente sempre fala. Linha cheia sempre vem. Coluna cheia sempre vem. Então vale a pena manter aí nas suas apostas. Jogos com linha ou com coluna cheia. Vamos conferir as dicas do último concurso? Ah, e olha só. Deixa eu copiar aqui. A gente já vai para a tela. Deixa eu conferir isso daqui. Vou colocar aqui. Tirar aqui. Tira, tira, tira aqui. Tira aqui, tira aqui. Sai lá. Sensacional, gente. Acertamos a falha da dezena 11. Falha da dezena 21. Fixas da dezena 7. Dezena 13. Dezena 20. E aqui embaixo de 16 a 21 dezenas. Tivemos de 10 a 13 acertos, hein? Quem trocou 4 a 5 números. Tranquilamente. Pode ter chego aí a 14 e até os 15 pontos. Fantástico, pessoal. Vamos tirar isso daqui daqui agora. Deixa eu deletar. Deixa eu colocar as novas dicas. Vamos trazer para cá. Vamos colocar aqui. Deixa eu só arrumar aqui, ó. Opa. Aqui. Opa. Foi demais. Aí, gente, ó. E antes de mais nada, ó. Chegou nessa parte do vídeo. Não esquece. Hoje é aniversário do Renanzinho, hein? Renan Trindade fez análise para nós ontem. Hoje deve estar gravando o dia de sorte. Renan Trindade, muitas felicidades, muitos anos de vida, muito sucesso, muita paz, muita saúde. Que a sua família aqui dá volta mais fácil. Está mandando muita energia positiva. Um grande aniversário aí. E é que a gente está esperando um pedacinho de bolo quando você mandar aí. Fechado? Ele está aqui. Beleza? Renan Trindade. Feliz aniversário, irmãozinho. Muita gratidão. Muita luz. E todo o pessoal ali. Ó, quem puder, passa nos comentários. Deixa uma mensagem de parabéns para ele. Eu tenho certeza que ele vai ler, vai responder. E se não... E se puder, vai lá no nosso Instagram, no Loto Mais Fácil Oficial. Tem uma foto do aniversário do Renanzinho lá. Vai lá, comenta. Eu tenho certeza que ele vai gostar muito, hein? Fechado? Parabéns, Ren. Feliz aniversário. E é isso daí, pessoal. Vamos lá. Na tela nós temos o resultado da Loto Fácil Concurso 2265. Logo aqui embaixo nós temos 5 dezenas de falhas, 5 dezenas de fixas, linha de 16 dezenas, linha de 17 dezenas, linha de 18 dezenas, linha de 19 dezenas, linha de 20 dezenas, linha de 21 dezenas, para você se inspirar e criar aí as apostas vencedoras para o concurso 2266 da Loto Fácil, que corre nesse sabadão do sucesso, hein? Pega o print! Não travou, estou aqui. Sensacional, pessoal. Olha aí, encerrando mais uma análise, hein? Não repara essa bagunça que está aqui, ó. A gente está cheio de coisa fazendo aqui, ó. Dá um zoom para cá. Ó, eu vou erguer um pouquinho só para não aparecer a bagunça ali, ó. Mas não tem problema, né? Pode aparecer. Ó, bagunça. Ferramentas. Aqui dentro, você nem sabe o que tem nesse negócio verde aí, está vendo? Esse negócio azul. Tem coisa aí. Depois eu vou apresentar. Tem ali algum onde tomamos atitudes, a gente escreve algumas coisas. Tem aqui, isso daqui é a luz. Tem o painel de Wi-Fi. Tem o Stankoviczinho, que está ali. Lembra que colocamos com a palavra-chave, né? Stankovic. Daí o pessoal colocou Stankovic. Foi criativo, né? Foi legal. Ó, comida. Uma pizzazinha aí, né? Saco vazio, não para em pé. Não posso comer mais hoje em jejum, que amanhã tem exame para fazer. Vamos ver o que mais tem lá. As janelas. De dia é espelhado isso. De noite vira o espelho para cá. Que está aí. Tem que arrumar lá atrás. Onde vai ser, onde está o meu computador. O cenário, onde vai ficar as coisas novas. Ali, ó. Mais painel. A gente trabalha com metas. Tem muita coisa, gente. Vai vir muita coisa legal pela frente. Então, se prepara. Acompanhe a gente. Tem lá, ó. Painelzinho com informações. São dois monitores. Vamos lá e um para cá. Para a gente trazer informações, né? Volta mais fácil. É uma empresa. A gente presta serviço para apostador. A gente cria conteúdo. A gente traz muita coisa. Por isso que você é importante demais. Você contribui e faz a gente se manter em pé no mercado das loterias, tá bom? Quando você compra uma cota lá, pode ser uma cota de cinco reais, como a gente teve para o Bolão da Quina de São João, né? Vai estar contribuindo com a lota mais fácil, tá? Ajuda a gente ali a se manter em pé. Ajuda, na verdade, várias famílias a seguirem aí, em meio à pandemia, né? Também. Cada um com a sua dificuldade, mas em pé, com a cabeça erguida, seguindo em frente. Então, muita gratidão a todos os clientes da Lota Mais Fácil. A você que deixa o like no vídeo. Que se inscreve no canal. Que assiste o vídeo. Que comenta. Enfim, você aqui, vendo o que eu estou falando, está contribuindo com a gente de alguma maneira. Beleza? Então, se inscreve aí. Eu sei que você não está inscrito. Se inscreve. Pega a sua dose de sorte. Quem é inscrito no canal e deixa o like, tem 638,99% a mais de sorte durante a semana. É batata. Fechado? E a gente segue feito, pessoal. Um grande abraço. Chegou até aqui? Palavra-chave do vídeo. Feliz aniversário, Renan. Essa é a nossa palavra, a nossa frase-chave aí do vídeo, hein? Muita gratidão. Um grande abraço a todo mundo. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço. Joga com responsabilidade. Nunca jogue com o dinheiro que não tem. Joga que são para maiores de 18 anos. Que nós não prometemos mais dinheiro. Mas que nós prometemos mais oportunidades, hein? Desculpa o áudio de hoje, pessoal. Espero. Que eu tenho certeza que vai estar audível, né? E a gente segue em frente. Tchau! Tchau!